Às vezes, se você, tipo, acorda corrido e você for optar por uma refeição mais saudável, você acaba tendo que despender um pouco de tempo para poder fazer essa refeição mais saudável. Porque se você for no extremamente prático, às vezes a pessoa no consultório, nossa, eu quero um café da manhã super prático. Se você quiser um café da manhã super prático, você vai ter que abrir um pacotinho. E aí, quando você abre um pacotinho, tem uma grande tendência desse pacotinho não estar legal por dentro. Então, quando você pula isso, você tem uma grande oportunidade, primeiro, de se desprender desse tempo que você precisa dedicar uma refeição, desse compromisso em comer uma refeição saudável. Então, você, ah, o que eu como saudável? Não, não come. Fica sem jejum. Porque se você for comer, aí você vai ter que ter o mínimo de dedicação, de trabalho para produzir aquela refeição. Vou fazer um ovo mexido. Dez minutos você vai ter que ter. É rápido? É, mas às vezes você não quer dedicar esses dez minutos. Então, aí deixa, às vezes, para o final de semana, um outro dia que você está mais tranquila e você quer sentar com alguém, desfrutar e comer essa refeição tranquilamente.